Boa tarde a todos, com muita alegria vamos dar início à 23ª sessão extraordinária. Quero cumprimentar aqui os senhores vereadores, cumprimentar o público que está nos assistindo pela TV Câmara, pelo Facebook, vou cumprimentar aqui a todos os funcionários desta casa também. Vou solicitar o meu amigo, nobre vereador Ricardo Silva, que proceda à chamada dos senhores vereadores para darmos início à 23ª sessão extraordinária. Quem são os senhores vereadores para chamada? Vereador Alex da Academia? Vereador Toniolo? Presente, secretário. Registrado o voto. Registrado a presença, nobre vereador Alex da Academia? Toniolo presente também, secretário. Vereador Toniolo presente. Vereador Ana Paula? Presente. Registrado o voto da presença, nobre vereador Ana Paula? Vereador Batista? Está ali embaixo, no plenário. Vereador Cláudio da Locadora? Repinho, repinho. Vereador Daniel Matias? Vereador presente. Vereador Daniel Matias, presente. Vereador Doutor Lindoso? Vereadora Lúcia da Saúde? Vereador De Paula? Presente, senhor secretário. Vereador De Paula, registro a presença. Vereador Jair Açaf. Está fechado o microfone do senhor, mas eu entendi. Está na presença do senhor. Nobre vereador Jair Açaf. Então, presente. Registrado, vereador. Ricardo, presente na primeira secretaria. Vereador Rogério Santos? Presente, secretário. Vereador Rogério Santos, presente. Vereador Josias da Junco? Vereador professor Mário Luiz Guidi? Presente, Ricardo. Vereador professor Mário Luiz Guidi, presente. Vereador Pelé da Cândida? Vereador Ralf? Presente, novo secretário. Registrado a presença, novo vereador Ralf. Vereadora doutora Régia? Presente, secretário. Registrado a presença, novo vereadora doutora Régia. Vereador Didi? Vereador, presidente dessa casa, vereador Iba Marna, presente na mesa. Vereador Tinha de Ferreira? Presente. Vereador Tinha de Ferreira, registra a presença. Vereador Valdomiro Ventura? Presente, senhor secretário. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Batista? Vereador Cláudio da Alocadora? Vereador Doutor Lindoso? Vereadora Lúcia da Saúde? Vereador Josias da Juco? Vereador Josias, presente. Ele está da presença, novo vereador Josias da Juco? Vereador Pelé? Vereador Pelé? Vereador Didi? Vereador Cláudio Locadora? Está da presença. Seu presidente, 16 vereadores responderam presente. A presença também é presente. Está aqui, eu estava vendo. Está minha presença também. Está registrado, tinha. Ah, está. 16 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a atos da sessão anterior. Não havendo riqueira de curtir, está aprovado. O senhor está ao secretário. O senhor, a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. O senhor, a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. O senhor, a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Presidente, se conta que na mesa o requerimento de autoridade do vereador, Tonio, requer a mesa, observar as formalidades regimentais, a inversão da pauta do dia da presente sessão, para que o projeto de lei complementar de número 28 de 2020 seja apreciado com preferência. Sr. Presidente, solicitação do ministro do governo, vereador Tonio Olo. Em votação o pedido do nobre vereador Tonio Olo, a inversão da pauta do projeto para votarmos com preferência o corretor de lei complementar o 28 da PMO. Os vereadores favoráveis permaneçam. Como está, os contrários se manifestam. Aprovado a inversão de pauta. Só está o secretário que faça a leitura do PLC 28. Procedo de lei complementar de número 28 de 2020, prefeitura do município de Osasco. Disciplina estabelece a arquitetura organizacional e administrativa para o presidente pessoal da hierarquia superior da administração de restação direta de cutis e municipal de Osasco. Constitui diretrizes gerais obrigatórias para as demais leis que tratam do tema, Sr. Presidente. Lembrando que esse PLC contém uma emenda de número 1 de 2020 que é o seu autor e o nobre vereador Tony Olo, líder do governo. Obrigado, nobre vereador Ricardo Silva. Está em discussão o PLC 28 de 2020 da PMO. não havendo quem queira discutir está em votação o meu amigo o vereador Ricardo Silva que faz a chamada dos vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação do PLC de 2020 da prefeitura. Vereador Alex da Academia, vota a vossa excelência. Vereador vereador Ana Paula, vereador Batista, como vota a vossa excelência. Voto sim. Vereador Cláudio da Locadora, como vota a vossa excelência. Voto sim, Ricardo. Registrado o voto sim do nome do vereador Cláudio Locadora, nome do vereador Daniel Matias, como vota a vossa excelência? Voto sim, Ricardo. Registrado o voto sim do nome do vereador Daniel Matias, doutor Lindoso, vereador, como vota a vossa excelência? Vereadora Lúcia da Saúde, como vota a vossa excelência? Voto sim, Ricardo, secretário. Registrado o voto sim da nome do vereador Lúcia da Saúde, vereador De Paula, como vota a vossa excelência? voto sim senhor secretário registrado voto sim do nome vereador de Paula, nome vereador Jair Assaf, voto a vossa excelência voto sim secretário registrado voto sim do nome vereador Jair Assaf, o Ricardo Silva também voto sim ao presente projeto vereador Rogério Santos, como voto a vossa excelência voto sim secretário registrado voto sim do nome vereador Rogério Santos, nome vereador José da Jota, voto a vossa excelência eu voto sim secretário registrado voto sim do nome vereador José das Juca, nome vereador professor Simónio Esquid, como vota Vossa Excelência? Voto sim, Ricardo. Registrado voto sim, do nome vereador Mara, professor Maros Esquid, nome vereador Pelé da Cândida, como vota Vossa Excelência? Voto sim, Ricardo. Registrado voto sim, do nome vereador Pelé da Cândida, nome vereador Raúl, como vota Vossa Excelência? Vereadora doutora Réja, como vota Vossa Excelência? Pega no começo, no começo. Voto não. Ministrado, voto não da nova vereadora Doutora Regi, vereador Didi, como vota, Vossa Excelência? Novo vereador Renomar, presidente dessa casa, não vota nessa matéria. Vereador Tinha Edir Ferreira, como vota, Vossa Excelência? Vota, Vossa Excelência. Voto não. Ministrado, voto não do vereador Tinha. Novo vereador Valdomiro Ventura, como vota, Vossa Excelência? Voto sim, seu secretário. Registrado, voto sim do novo vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada do PLC, número 28, 2020. Novo vereador Doutor Lindoso, como vota, Vossa Excelência? Novo vereador Ralf, como vota, Vossa Excelência? Não, novo vereador Ricardo. Registrado, voto não do novo vereador Ralf. Novo vereador Didi, como vota, Vossa Excelência? Novo vereador, o presidente da Casa Rebora não vota. Seu presidente, 15 vereadores votaram sim, favoráveis ao presidente do projeto. Três vereadores votaram não. Aprovado o PLC 28, 2020, da PMO, com 15 votos favoráveis e três contrários. Aprovado em segunda discussão, o PLC 28, de 2020, da PMO. Solicitava, Vossa Excelência, que faça a leitura do próximo item a ser discutido e votado nessa sessão extraordinária. No caso aí, a emenda já incorpora, né? Não vota de novo. E ainda, eu vou solicitar a Vossa Excelência que faça a leitura da emenda a ser votada no PL. Você ia votar a emenda agora? Não, a emenda já incorporou, já. Agora é só o... Então, seguindo a pauta aqui, seu presidente, o projeto de crédito dos ativos, número 55, 2019, de autônomo vereador de Jair Assafo, sobre a concessão de placa comemorativa ao clube de sargentes e subtenentes do 2º Exército em Osasco, seu presidente. O projeto de lei de número 114, de autônomo vereador de Jair Assafo, seu presidente. Estima a receita e fixa a despesa da administração pública direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2021, na forma que especifica, seu presidente. Está em discussão o PL 114, de 2020, da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vou solicitar ao meu amigo, nobre vereador Ricardo Silva, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, a votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como voto a vossa excelência? Voto sim, novo secretário. Registrado, voto sim do novo vereador Alex da Academia. Novo vereador, todo mundo, como voto a vossa excelência? Voto sim, secretário. Registrado, voto sim do novo vereador Tony Lula. Novo vereador Ana Paula, como voto a vossa excelência? Voto sim. Registrado, voto sim do novo vereador Ana Paula. Vereador Batista, como voto a vossa excelência? Sim. Registrado, voto sim do novo vereador Batista. Novo vereador Cláudio Locadora, como voto a vossa excelência? Sim, Ricardo. Registrado, voto sim do novo vereador Cláudio Locadora. Novo vereador Daniel Matias. como vota a vossa silência? Voto sim, nobre vereador Ricardo. Registrado, voto sim o novo vereador Daniel Matias. Nobre vereador Doutor Lidoso, como vota a vossa silência? Nobre vereadora Lúcia da Saúde, como vota a vossa silência? Nobre vereador D. Paula, como vota a vossa silência? Voto sim, senhor secretário. Registrado, voto sim do novo vereador D. Paula. Nobre vereador Ricardo, voto sim. Registrado, voto do novo vereador Lúcia, como voto sim. Nobre vereador Jaira Saft, como vota a vossa silência? Registrado, voto sim do novo vereador Jaira Saft e o vereador Ricardo, voto favorável ao presente do projeto. Nobre vereador Rogério Santos, como vota a vossa silência? Eu voto sim. Registrado, voto sim do novo vereador Rogério Santos. Nobre vereador Josias D'Ajul, como vota a vossa silência? Voto sim. Registrado, voto sim do novo vereador José D'Ajul. Nobre vereador, professor Mário Lisguide, como vota a vossa silência? Voto sim do secretário Ricardo Sudo. Registrado, voto sim do novo vereador professor Mário Lisguide. Nobre vereador Pelé da Cândida, como vota a vossa silência? Nobre vereador Ralf, como vota a vossa silência? Nobre vereadora Doutora Régia, como vota a vossa silência? Sim. Registrado, voto sim do novo vereador Régia. Nobre vereador Didi, como vota a vossa silência? Nobre vereador Ribamar, presidente da casa, não vota nessa matéria. Nobre vereador Tinha, como vota a vossa silência? Voto não, presidente. Registrado, voto não do novo vereador Tinha. Nobre vereador Valdomiro Aventura, como vota a vossa silência? Voto sim, senhor secretário. Registrado, voto sim. Esses são os senhores vereadores para a segunda chamada para votar o PL nº 114 de 2020. Vereador Doutor Lindoso, como vota a vossa silência? Vereador Pelé da Cândida, como vota a vossa silência? Vereador Ralf, como vota a vossa silência? Voto sim, não do secretário. Registrado, voto sim do novo vereador Ralf. Novo vereador Didi. Seu presidente, 16 vereadores votaram sim ao presente projeto. Se tivermos um voto contrário, não. Aprovado o PL nº 114 de 2020 da PMO, com 16 votos favoráveis e um contrário. Em segunda discussão. Gestão de ordem, senhor presidente. Gestão de ordem, novo vereador Mário. Senhor presidente, eu terminei de votar o orçamento 34, 24º orçamento do nosso município. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer todos os colegas dessa legislatura, de outras legislaturas. Agradecer aos funcionários da casa, da pessoa do Paulo Bim, o agradecimento especial para a assessoria jurídica da casa. E desejar todos um bom 2020. Obrigado, professor Mário. Presidente. Só concluir aqui, Tino. Mário Luiz, Vossa Excelência, sempre foi uma referência nesta casa. Vossa Excelência, com certeza, fará muita falta no parlamento dessa cidade. Vossa Excelência foi um parlamentar que muito contribuiu com essa cidade. Então, deixar aqui o meu agradecimento em nome do povo de Osasco, o meu agradecimento em nome dessa casa também, e o respeito e admiração que Vossa Excelência tem de todos os parlamentares nesta casa. Muito obrigado por fazer parte desses quatro anos do mandato com Vossa Excelência. Gestão de ordem, novo vereador Tinha. Oi. Presidente, estamos encerrando, né? Encerrando aí o mandato, encerrando o ano. E eu queria aqui, gente, primeiramente agradecer a todos que fizeram atenção. Muitas vezes, a gente no momento de divulgação, se aqui eu ofendi alguém, se aqui eu trapolei, eu acho que é um momento assim de desculpa, porque eu nunca tive problema de pedir desculpa quando eu estou errado. E mais, quero dizer, foi uma experiência ímpar, que eu não imaginava como seria ser um vereador. Dentro da minha... O meu posicionamento, tentei fazer e achava que era o melhor o posicionamento que eu toquei, tive uma coerência nele nos quatro anos. E dizer aqui, presidente, a todos os nobres vereadores que aqui compôs essa legislatura, e muitos aqui, sim, eu tenho um grande respeito, respeito pelo trabalho de todo mundo. Tentei esses quatro anos fazer o papel, que era legítimo, como diz sempre o Mário, legítimo de oposição, fizer muitas vezes coerente dentro daquilo. Procurei mostrar de uma forma bem coerente tudo aquilo que eu trouxe para essa tribuna, que eu trouxe na pauta, para ser discutido, para melhorar a nossa cidade. Eu não vim aqui com oposição de prefeito de Rogério Nunes. Eu vim aqui fazer o trabalho, fiz a oposição de uma administração que, no meu ponto de vista, errou muito durante esses quatro anos. Mas muito. E quero aqui falar a todos vocês, gente. Obrigado por ter paciência e tido paciência com esse nobre vereador. E desejar, gente, a todos aí o próximo 2021 e a família de vocês sejam abençoadas nesse ano que entra e nos próximos anos da vida de vocês. E só digo, presidente, vou continuar com o meu trabalho, como já falei, o filho o filho não foge à luta, vou continuar fazendo o meu trabalho político, não encerro a minha vida política porque tivemos uma derrota na urna, duvidosa ou não, a gente não sabemos e vamos morrer com essa dúvida. Mas eu estou aí. Eu vou continuar o meu trabalho, como já passei aqui, montei, estou montando aí, acabamos de montar uma associação de antirraciação, vou fazer um trabalho pela cidade, por alguns outros lugares nesse estado. lógico que tem muito ainda que aproveitar. Eu não estou aposentado, estou firme, estou tranquilo, não é só dentro de uma legislatura que nós podemos fazer um trabalho político, um trabalho que podemos atender a nossa sociedade e os nossos ministros. Bom, mais uma vez, gente, feliz ano novo a todos e obrigado por ter tido paciência comigo nesses quatro anos. Obrigado, nobre vereador Tinha, confesso à Vossa Excelência que tem a dia que não dá para ter paciência com a Vossa Excelência, mas a Vossa Excelência tem o jeito de Vossa Excelência de tratar as coisas, tem o nosso respeito, tem a nossa admiração, pode ter certeza também que a Vossa Excelência contribuiu com o município, a Vossa Excelência foi designada para esta casa e a Vossa Excelência agiu do jeito que a Vossa Excelência achava por certo. Então, deixar aqui, foi um prazer trabalhar ao lado de Vossa Excelência e esses quatro anos também, dizer da alegria de poder compartilhar da sua amizade e dizer que Deus te abençoe na sua caminhada. Vereador Tinha. Questão de ordem, Questão de ordem, nova vereadora Redes. Eu queria também deixar aqui o meu agradecimento, já que é a última sessão e, para mim, por escolha própria de não participar. Queria agradecer aos funcionários da Câmara que foram muito leais, muito bons, comigo durante todo o período do mandato. Agradecer aos colegas também que tiveram bastante paciência e eu fui à Câmara e fiz o que me propus, fui coerente naquilo que acreditava e fui muito sincera e leal. e, assim, quero continuar. Com certeza, ganhei muitos amigos aí e espero conservá-los. E foi a maioria e saio de cabeça esguida e pretendo, assim, voltar para visitá-los. Hoje é o que eu digo. No futuro, a gente não sabe o que dizer. Eu não posso falar que desta água não beberei, mas hoje pretendo voltar para visitá-los e desejo a vocês toda a sorte do mundo e que vocês consigam fazer dessa nova legislatura, os eleitos e os reeleitos, tudo de melhor que podem fazer pela cidade. É com muita emoção, porque alguns, eu confesso, que me afeiçoei e que são amizades bem legais e que estiveram comigo nos momentos difíceis e nos momentos não tão difíceis. Então, é o meu abraço fraterno a vocês, que vocês estejam em um grande ano e que a gente tenha um ano futuro aí para corrigir e para que as reflexões que a gente fez neste ano sirvam para a gente ser bem melhor e ser... E que Deus abençoe nós todos. A nós, as nossas famílias e os nossos lares e toda a população de Osasco. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereadora Régia. Vossa Excelência também foi uma combatente aqui do interesse da sociedade, do interesse da população, deixou a sua parcela de contribuição, teve uma missão e a missão que foi dada para a Vossa Excelência, a Vossa Excelência correspondeu e agora, por opção de Vossa Excelência, não disputou a eleição, mas pode ter certeza que Vossa Excelência também, como os demais que já falei, fará falta nesta casa. E pode ter certeza que nós estaremos aqui na torcida por Vossa Excelência também e Vossa Excelência tenha certeza que tem o respeito dos funcionários desta casa e tem o respeito dessa presidência, dessa mesa diretora e o respeito de toda a nossa cidade. Deus abençoe e Vossa Excelência sempre contribuiu com o bom andamento da cidade. Muito obrigado, vereadora Régia, de compartilhar desses quatro anos ao seu lado aqui do mandato, de compartilhar de sua amizade sincera e verdadeira. Deus abençoe e sucesso na sua caminhada, vereadora. Questão de ordem na vereadora Lúcia. Presidente, quero aqui também referenciar as duas mulheres da Câmara Municipal, que é a vereadora Régia, vereadora Ana Paula, grandes duas mulheres, em nome delas, quero cumprimentar a todos os vereadores da Câmara, dizer que foi um ano de superação para todos nós. Não foi fácil e tenho certeza que Deus está conosco, dizer que a vereadora Régia é uma grande mulher, guerreira, e vai estar sempre presente em Osasco, conosco, batalhando, porque tem um nome. E dizer para vocês que foi um prazer trabalhar com todos, trabalhar com você também, vamos continuar trabalhando junto, você presidente da casa, dizer que é uma honra. Falar também da nossa grande perca que nós tivemos, nosso vereador Nils, como eu disse, que foi um ano de superação para todos nós. mas quero aqui desejar a todos um feliz ano novo. Eu sei que é superação de verdade, mas dizer também o fato do que fizemos e vamos fazer lá na frente. Então, um feliz ano novo para todos vocês, aos 21 vereadores. Muito obrigado por esses quatro anos que passamos junto, tá? Com os 20 vereadores. E dizer que, para mim, eu sou muito grata, presidente. como eu já falei, você estava no hospital, outro dia eu falei diretamente mesmo com você. Não conhecia outras câmaras, assim, de vereadores, eu digo na nossa mesmo, em outros mandatos, em Osasco, mas foi muito bom trabalhar. Quando as pessoas falavam até mesmo em relação do vereador Tinha, sempre me referi, é um grande amigo. Vereador Lendoso é um grande amigo, vereadora Régio também. Então, quero deixar aí a minha participação, a minha gratidão aos 20 vereadores. Muito obrigado e gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Lúcia da Saúde, dizer que Vossa Excelência também contribui e contribuiu e contribui e vai continuar contribuindo nesta casa que Vossa Excelência está de volta. Dizer da gratidão que tenho pela amizade com Vossa Excelência também. Vossa Excelência representa as mulheres aqui como vereadora Ana Paula, como vereadora Régia, sempre defender os interesses da mulher e sempre teve o respeito dessa casa. Então, deixar aqui a minha gratidão e o prazer de compartilhar desses quatro anos com Vossa Excelência também e tenha a minha gratidão e o respeito de todos nós aqui nessa casa. Muito obrigado, vereadora Lúcia. Eu sou o meu nome do vereador Josias. Presidente, eu quero também deixar aqui minhas palavras de gratidão a todos os colegas vereadores. Eu quero agradecer também a uma pessoa que muitas das vezes a gente passa tanto tempo na Câmara e veio uma lembrança do primeiro dia que eu entrei nessa Câmara Municipal que foi em 2009, que foi a vereadora Ana Paula. Foi eleito lá numa coligação com a vereadora Ana Paula onde eu tive a oportunidade de chegar na Câmara Municipal. Então, eu quero também aqui, vereadora Ana Paula, ser grato à sua vida pela oportunidade de a gente estar na coligação. Muitas das vezes, seu presidente, a gente chega na Câmara Municipal e a gente também reconhece que, para estar aqui, teve um grupo de candidatos que nos deu a oportunidade de estar aqui. Sozinho, nós não estaríamos aqui na Câmara Municipal. Então, eu quero, Ana Paula, muito obrigado pela oportunidade há anos atrás, mas que hoje eu permaneço aqui nessa Câmara com muito trabalho. Queria, seu presidente, terminar também as minhas palavras com essa imagem aqui que eu acho que todos nós queríamos estar vendo aqui na nossa tela. É de uma pessoa que esteve na Câmara Municipal, uma pessoa que se dedicou, um homem sincero, tive essa semana com a família dele e ouvi dos filhos um bom pai, ouvi da esposa uma boa esposa, ouvi dos netos que ele era um avô dedicado e que a gente possa fazer uma reflexão que hoje nós estamos aqui e por algum momento tudo passa rápido na nossa vida. que Deus possa nos dar sabedoria, Deus possa nos dar condição. A gente tem perdido aí pessoas importantes na nossa família, vizinhos, colegas, mas a gente não imaginava que nesse ano perderia um colega vereador por uma coisa que está acontecendo no mundo, que quando a gente pensa que está acabando, ela retorna de uma maneira muito agressiva. Eu sei, senhores vereadores, que todos vocês queriam também emprestar essa homenagem e eu quero aqui, presidente, que vossa excelência nos ajude para que alguma sala nesse prédio da Câmara Municipal leve o nome desse vereador que dedicou a sua vida aqui nesses quatro anos. O NIT tinha aquele jeito muitas vezes de chegar quietinho, cabeça baixa, mas era uma pessoa assim que tinha um coração enorme, enorme. Falta palavras aqui, presidente, eu sei que vossa excelência também sabe do que eu estou falando, sabe do carinho, vossa excelência esteve mais próximo aqui entre os vereadores, quem último conviveu com ele foi vossa excelência. E eu quero pedir aos senhores vereadores que a gente dê uma salva de palma não só para essa foto aqui, mas para a família do NIT que continua aí fazendo um trabalho sua assessoria de um homem que ganhou a eleição, mas infelizmente não vai poder voltar aqui no próximo mandato. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, só um minutinho, só vereador Ráfio. Obrigado, nobre vereador Josias, vossa excelência é um lutador desta casa também, vossa excelência está tendo o privilégio de ir para o quarto mandato, contribuiu muito com essa cidade, mas dizer para vossa excelência que vossa excelência deixou todos emocionados por prestar essa homenagem ao grande amigo vereador Nhi, dizer que vossa excelência foi feliz na sua fala e vossa excelência também é um grande lutador pelas causas de todo o nosso povo de Osasco e depois eu vou deixar minha fala também referente ao vereador Nhi, mas parabenizar vossa excelência pela homenagem que prestou ao nosso companheiro Nira Pissari questão de ordem do novo vereador Ralf mesa diretora a pessoa do nosso presidente nove vereadores eu vou fazer uma fala breve mas de coração difícil falar nessa sessão depois do que o nove vereador Josias falou realmente eu tinha uma pessoa de coração maravilhoso batalhador guerreiro conseguiu se reeleger pensei muito a respeito do isso e penso ainda mas eu queria também dizer que quando quando eu ganhei a eleição eu tinha falou assim pra mim você daqui quatro anos não será o mesmo e realmente hoje eu não me considero o mesmo e eu aprendi muito com cada um de vocês aprendo a cada dia e busco me lapidar sou perfeito tenho uma personalidade às vezes um pouco difícil mas busco o melhor pra cidade como cada um de nós então eu quero agradecer a cada um dos colegas dizer que estou à disposição continuo à disposição sempre independente da política e de coração mesmo vocês conhecem me conhecem aprender a conhecer meu coração também e desejar aí um feliz ano novo primeiro de saúde depois de sucesso e de paz e a gratidão a cada um de vocês mesmo em nome do seu Jair o seu Jair que é o mais vou colocar assim experiente de todos nós aí em idade é o Mário que tem mais mandatos mas o seu Jair é o mais experiente em idade e em nome dele cumprimentar todos os colegas aí a minha gratidão muito obrigado obrigado nobre vereador Ralf para ministrar vossa excelência também pelo trabalho que desenvolve na cidade vossa excelência tem algumas causas que vossa excelência defende e com certeza continuará defendendo e aí que possamos caminhar juntos nesses quatro anos sempre respeitando um espaço do outro obrigado eu estou aqui 57 anos na câmara 30 anos de mandato aqui mais quatro na prefeitura e além de ter sido secretário de habitação eu saio de cabeça seguida como diz os nossos companheiros saio com o dever cumprido saio respeitando a todos principalmente o povo e que me elegeu não só nos meus oito mandatos mas quatro do meu pai e um do meu irmão são 13 mandatos ao todos então nós estamos se despedindo aqui dos senhores vereadores que eu orgulho para mim estar nesses quatro anos também junto com os vereadores então pode estar certo numa coisa nós saímos do poder público mas nós vamos continuar trabalhando pela cidade que eu amo que eu adoro e que eu nasci um abraço a todos seu presidente que vocês no próximo ano os vereadores que vão continuar pense sempre numa situação melhorar a qualidade de vida do nosso povo é isso que nós esperamos da nova câmara e da nova administração aproveito oportunidade para agradecer também ao prefeito Rogério Lins pelo respeito pela consideração que sempre teve por mim um abraço presidente até a próxima se Deus quiser obrigado esse vereador tem o respeito e a admiração por vossa excelência todos os funcionários destacados também tem a admiração por vossa excelência então vossa excelência passou e deixou a sua história aqui e com certeza vossa excelência ainda lutará para transformar muito mais a vida das pessoas então vou deixar aqui a minha gratidão por poder compartilhar com vossa excelência esses quatro anos que estive aqui do lado de vossa excelência sempre foi um aprendizado e quero levar isso para o resto da minha vida muito obrigado senhor Jair muito obrigado por tudo que o senhor fez por Osasco e fez por nós aqui na Câmara Municipal obrigado presidente e um abraço para o Raul um abraço para você agradeço as suas palavras muito obrigado presidente desculpa aí o que é isso senhor Jair é uma honra falar com o senhor quem pediu questão de ordem questão de ordem nobre vereador de Paula é senhor presidente vereador eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a Deus por eu continuar aqui muito muito bom quero agradecer a Deus quero agradecer a minha equipe que ficou comigo aí na Câmara Municipal agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal agradecer de uma forma especial a todos os vereadores das duas legislaturas que eu tive a oportunidade de conviver me ensinaram muito agradecer de uma forma muito especial presidente por a forma que há pouco tempo a vereadora Ana Paula citou quando o vereador vai com alguma coisa para o senhor o senhor sempre escuta com carinho com atenção e sempre faz o melhor então eu atentamente a todas as palavras hoje desde quando iniciou a sessão até o final que foi isso que o vereador Sebastião Bognar me ensinou quando inicia a sessão você senta ali presta atenção até o final terá sessão que você não falará mas você prestando atenção você passa a entender tudo e a vereadora Ana Paula deixou claro nessa última sessão a atenção de vossa excelência com a Câmara Municipal e com a cidade de Osasco ela chegou e falou de um projeto que estava sendo o senhor provocou para frente para que todos os vereadores tivessem oportunidade então a minha gratidão a vossa excelência por todo o comprometimento eu costumo falar presidente que a Câmara Municipal é uma faculdade que nós aprendemos muito e alguma coisa nós ensinamos então a minha gratidão a todos os vereadores e vereadoras que eu convivi durante esses dois mandatos tenho certeza que aprendi muito e vou continuar dando a minha grande contribuição para a cidade de Osasco então eu desejo aqui boa sorte para todos os vereadores que vão assumir agora dia primeiro e eu espero que a Câmara Municipal continue com o desempenho que vem tendo ao longo desses anos dando uma grande contribuição para a cidade de Osasco tá bom? Então sucesso que Deus proteja que Deus ilumine a todos obrigado nobre vereador de Paula e vindo dessas palavras de vossa excelência muito me alegra porque vossa excelência sabe do carinho o respeito que tenho por vossa excelência vossa excelência também foi um grande lutador é um grande lutador pelas causas da sociedade dessa cidade vossa excelência é um lutador e sempre acreditou que através da política você consegue transformar a vida das pessoas e foi isso que vossa excelência fez nesses oito anos aqui ajudou o governo mesmo em momentos que vossa excelência teve na oposição mas sempre foi um debate coerente sempre foi um debate em luta de melhorar e transformar a vida das pessoas então vou deixar aqui registrado o carinho desses parlamentares que tem por vossa excelência o respeito dos funcionários destacados por vossa excelência e com certeza vossa excelência fará falta nesse parlamento mas com certeza logo em breve vossa excelência estará de volta aqui para relevar esses grandes debates que vossa excelência sempre trouxe em questão da saúde que era uma luta de vossa excelência e acredito que vossa excelência continuará lutando pela saúde para trazer qualidade de vida para o nosso povo então deixar aqui registrado o meu carinho o meu respeito por vossa excelência e como carinhosamente te chamo vossa excelência vai fazer falta aqui macho gratidão ao nosso povo da cidade de Osasco muito obrigado questão de ordem seu presidente questão de ordem do novo vereador Valdomiro Ventura senhor presidente senhores vereadores aqueles que nos acompanham através da neta da TV Câmara senhor presidente eu vim para esta casa num momento de muita tristeza momento difícil momento muito difícil onde perdi um grande amigo um grande irmão um grande vereador um grande vereador um vereador honesto e sério uma semana antes sentamos conversamos infelizmente chegou a hora Deus o levou e é o caminho de todos nós só temos que estar preparado que é a hora que Deus a hora que Deus nos chamar nós temos que estar pronto Nida Pizzaria grande vereador da cidade de Osasco meu amigo do meu partido são coisas que eu não gostaria de ter passado por isso mas o soldado o bom soldado ele não foge a luta e a partir do momento que eu fui convocado para esta casa para assumir o terceiro mandato na Câmara Municipal imediato eu me apresentei mas eu me apresentei com muita tristeza não queria não queria assumir esse terceiro mandato eu falei com a minha esposa que eu não queria assumir esse terceiro mandato porque era um momento muito triste que se convocasse o segundo suplente e a minha esposa e o meu filho falaram não você não pode fugir a luta você tem que ir à Câmara Municipal e assumir o mandato e eu vim para cá para poder contribuir com a minha cidade minha cidade de Osasco a qual eu moro aqui há mais de 40 anos cheguei aqui moleque e estou aqui até hoje mas eu queria dizer aos nobres vereadores queria deixar um abraço antes de falar com os senhores deixar um abraço a viúva do Ninho os filhos os familiares eu ao chegar aqui eu pude observar o desespero e algumas pessoas escutam aqui no gabinete e eu falei para eles minhas primeiras palavras fiquem tranquilos vocês só vão embora daqui depois que acabar o mandato do Ninho com o qual vocês estavam trabalhando com eles eles ficaram felizes eu não podia dispensar ninguém até porque essas pessoas eu queria fazer um apelo a sua pessoa através da presidência ao prefeito municipal de Osasco meu colega de partido Rogério Lins que se puder ajudar essas pessoas essas pessoas que trabalhavam no gabinete do Ninho que ajudem ajudem mas eu também queria dizer aos senhores vereadores que é assim eu sei que eu sei que não é fácil a gente muitas das vezes engolir a oposição dentro da casa mas nós estamos vivendo uma democracia é assim mesmo as pessoas achavam que eu ia para cá eu ia brigar eu tinha eu ia discutir não ele está fazendo o papel dele o papel da oposição é isso gente é fazer crítica é e daí por diante mas eu só acho que é a crítica a oposição tem que fazer oposição mas fazer uma oposição responsável com responsabilidade tá certo falar bem da cidade de Osasco muitas das vezes a gente se posiciona de uma maneira que as pessoas pensam que a gente está falando mal da cidade de Osasco e a gente não pode se posicionar dessa maneira a gente tem que chegar a falar bem da cidade cobrar do executivo da cidade o papel do executivo da cidade e eu acho que é isso daí mas eu queria aproveitar para encerrar minhas palavras senhor presidente queria deixar a todas as famílias de Osasco um feliz ano novo a todo o povo de Osasco e dizer a cada um a cada um das famílias de Osasco e aos senhores a todos vocês que Deus abençoe cada um de vocês e eu estarei sempre pronto para quando convocado eu atender a associação da Câmara Municipal do prefeito não sei da prefeitura ou do povo da cidade de Osasco muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês obrigado nobre vereador Valdomiro Ventura Vossa Excelência também está ao lado de Vossa Excelência é um aprendizado também a experiência que Vossa Excelência tem e dizer da gratidão que esta Câmara tem por Vossa Excelência quando Vossa Excelência foi convocado nós tivemos o prazer de conversar no primeiro horário e Vossa Excelência sempre solicita a equipe do NIR a família do NIR isso só mostrou só mostrou para nós a grandeza e o respeito que Vossa Excelência teve por ele só mostrou a grandeza que Vossa Excelência teve junto com sua família de ficar com os funcionários do NIR mostra que Vossa Excelência mostrou que é um ser humano incrível então merece o nosso respeito merece a nossa gratidão com certeza Vossa Excelência sempre lutou por interesse da população e nunca faltou com isso e agora nessa última hora uma hora difícil que Vossa Excelência não queria vir que Vossa Excelência falou isso para mim também mas a gente conversou e Vossa Excelência entendeu da necessidade da contribuição nesse final de mandato que Vossa Excelência poderia dar aqui nessa casa então fica aqui registrada a nossa gratidão a gratidão da mesa diretora dessa presidência de todos os vereadores e todos os funcionários dessa casa muito obrigado vereador Valdomiro o Ventura São Jorge São Jorge São Jorge São Jorge Ricardo Silva Presidente para aproveitar também aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui em primeira exatura agradecer a todos os vereadores que a gente aprendeu cada um mais experientes mais jovens como eu e agradecer também Vossa Excelência que sempre no momento que a gente estava ali mais acalorado Vossa Excelência sempre falava Ricardo não é por aí assim assim então não toque uma pessoa que quer bem a outra e quer ver a outra também alcançar seus objetivos que é a gente estabelecer um ambiente de trabalho e assim a gente veio trabalhando e também hoje eu quero aproveitar embora não estar aqui agradecer o vereador que foi um grande irmão também um amigo que sempre a gente compartilhava muitas das nossas ideias e iniciativas e que não está infelizmente gente nosso quero aproveitar para mandar um abraço para a família dele para a esposa para os filhos para as netas e presidente uma coisa que a gente tem na vida que eu tenho como opinião própria é que na vida a melhor coisa que a gente tem é fazer amizades as amizades elas nos ensinam elas nos amadurecem elas nos fortalecem elas são de fato algo benéfico para qualquer ser que viva em sociedade isso é especial então quero agradecer a cada um aqui da casa agradecer aos funcionários sempre que estiveram presentes dedicando ajudando também orientando mostrando como que nós nós queremos colocar nossa energia no trabalho e ter um proveito melhor agradecer também ao prefeito Rogério Lins sempre também durante esses quatro anos procurou nos atendendo em sempre dia e do momento muito grande na cidade e agradecer também a toda a minha equipe dos funcionários agora conosco os assessores que se dedicaram se empenharam e que deram o seu melhor para que a gente pudesse chegar até hoje aqui e agradecer também a todos os amigos que se dedicaram e apoiaram e a gente vai estar lutando quero fazer aqui umas uma vez a fala do vereador Tinha que é uma grande verdade o tempo nosso é dedicado ao trabalho isso é uma coisa que falta muito a gente tem mais próximo dos nossos familiares a gente de fato precisa medir que é da nossa família muitas das vezes está na rua atendendo abrindo mão do aumento de confatinização de conversas e a gente está na rua trabalhando então quero agradecer a todos e desejar para todo o povo de Osasco também um feliz ano novo e dizer que nós fizemos o nosso melhor trabalhando conversando jogando trazer as pessoas a consciência de como a gente pode juntos preservar construir uma cidade melhor professor presidente fica aqui meu abraço comecei aqui com o primeiro secretário hoje para terminar o seu lado que é de uma honra mesmo a gente sabe que você tem um trabalho que a gente tem muitos anos de indicação de trabalho de empenho sacrifício um suprimento muito delicado e a gente pode compartilhar momentos bons e aqui pude ver o senhor muitas vezes está chorando não por problemas mas tem um coração bom uma pessoa que é solidária sensível e conhece que sabe enxergar que passou também um momento difícil quando eu tenho um próximo num momento bem delicado da sua vida então fica aqui meu reconhecimento meu carinho meu amor e pela sua família também um forte abraço para todos os demais vereadores e vereadores que nós temos um filme especial de compartilhar e de aprendermos juntos a gente obrigado obrigado nobre vereador Ricardo Silva e falar para a vossa excelência e vossa excelência continuar se vossa excelência é fazer eu chorar aqui de novo mas dizer a alegria de poder compartilhar com vossa excelência esses quatro anos aqui compartilhar do trabalho de vossa excelência que sempre foi um trabalho voltado ao interesse da população e compartilhar da amizade de vossa excelência que nem vossa excelência falou muitas vezes eu estava chateado falava com vossa excelência vossa excelência também e a gente se juntava e entendia e chegava aonde queríamos então isso é importante quem acha um amigo acha um pote de tesouro e eu tenho você como um grande amigo um grande parceiro e pode ter certeza que você é um grande pote de tesouro pode ter certeza do meu carinho do meu respeito o carinho e o respeito da câmara municipal que tem por vossa excelência que nem vossa excelência disse e começou aqui nesta casa como primeiro secretário e hoje está encerrando aqui a última sessão dos quatro anos de mandato como primeiro secretário e nada impede de vossa excelência voltar daqui quatro anos e ser o primeiro secretário também vice-presidente isso nada impede porque vossa excelência acabou a eleição e vossa excelência continua trabalhando porque vossa excelência acredita também que através da política quando você faz política séria você consegue transformar a vida das pessoas e é o que vossa excelência faz todo dia uma política séria voltada ao interesse da população e ajudar o governo a fazer políticas públicas importantes para a nossa cidade então deixar aqui a minha gratidão o meu respeito por vossa excelência e dizer que vossa excelência é um grande amigo que eu conquistei nesses quatro anos também alguém quer falar mais? eu vou questão de ordem presidente eu quero agradecer também esse tempo que pudemos estar juntos aqui na na Câmara Municipal de Osasco agradecer a população de Osasco nos dar essa oportunidade de servir eu sempre nas minhas falas sempre fiz questão de dizer que eu estava vereador por entender uma missão eu termino essa legislação feliz e é lógico que a gente esperava fazer uma continuidade mas a gente fica feliz em dar a nossa contribuição e encerrar os trabalhos entendendo que a gente está entregando a cidade de Osasco melhor do que quando nós chegamos aqui há quatro anos atrás mas a vossa excelência participou muito disso desse processo foram muitos dias de discussão muitas vezes até de madrugada mas sempre com o objetivo de buscar o melhor a solução para a nossa cidade a gente fica feliz da continuidade do trabalho a gente fez amigos nessa casa eu saio daí com um aprendizado eu saio melhor do que quando cheguei e agradeço muito a cada um dos vereadores que tiveram paciência conosco quando chegávamos naquele primeiro ano aprendendo muita coisa e agora a gente fica feliz da nossa contribuição e a gente vai estar continuando o trabalho participando incentivando os demais vereadores que estão aí do nosso próprio partido que fez dois vereadores nessa próxima legislatura torcendo muito presidente pelo sucesso de todos que estarão aí com vossa excelência faço votos que vossa excelência possa continuar presidente dessa casa a gente tem uma visão de futuro e eu sei da contribuição que vossa excelência deu para os bons andamentos dos projetos para essa cidade o comprometimento que vossa excelência teve desenvolver o melhor para a cidade de Osasco todas as nossas discussões giraram em torno disso a gente sai feliz por dar a nossa contribuição e continuando acreditando que Osasco vai crescer porque vai estar em boas mãos e a gente vai olhar para o futuro ver aquilo que a gente tem pela frente para construir a cidade de Osasco é uma cidade muito boa para se viver uma cidade que tem uma projeção muito boa para o futuro eu faço votos a vossa excelência que possa dar continuidade de todo esse trabalho e quem sabe futuramente estar representando também a nossa cidade em Brasília e a gente vai estar junto para fazer sempre o melhor pela cidade de Osasco obrigado a todos os vereadores que estiveram conosco que foram amigos nesse momento quero agradecer também ao prefeito Rogério Lins que sempre foi muito compreensível nas nossas discussões que sempre entendeu a importância da discussão independente como poderes independentes mas tendo que ser harmônicos nas suas decisões e a gente fica feliz de encerrar este mandato dando uma contribuição para a nossa cidade vendo que a cidade de Osasco melhorou e que a gente está no rumo do desenvolvimento do crescimento e a gente acredita muito no potencial dessa cidade no potencial daqueles que estão na direção da cidade obrigado presidente pela amizade obrigado pela parceria na política e que Deus continue nos abençoando nessa nossa unidade obrigado nobre vereador Daniel Matias falar de Vossa Excelência não é difícil Vossa Excelência sempre com um coração bondoso tive a honra e tenho a honra de ser amigo de Vossa Excelência e nesses quatro anos só fez aumentar o nosso laço de amizade que já vinha de muito tempo mas poder compartilhar do mandato com Vossa Excelência que ganhamos eleição junto no mesmo partido e falei para Vossa Excelência vem para esse partido aqui que Vossa Excelência vai se eleger e Vossa Excelência ganhou Deus me deu a grata satisfação de ser vereador ao lado de Vossa Excelência e agora nos últimos dois anos no último bienio ser presidente desta casa a qual os colegas vereadores me concederam essa oportunidade e ter Vossa Excelência ao meu lado como primeiro secretário sempre fazendo debates relevantes que vá de encontro à família que vá de encontro à necessidade do nosso povo Vossa Excelência foi um grande lutador pelas causas dos mais necessitados pelas causas dos mais que tem as maiores dificuldades da nossa cidade então deixar aqui registrado o meu carinho o meu respeito por Vossa Excelência Vossa Excelência é um irmão que eu tenho aqui nessa cidade um irmão de verdade parceiro para todas as horas quantas vezes à noite de madrugada conversamos e pedindo conselho um para o outro e com certeza sempre tentando trazer a harmonia entre os colegas Vossa Excelência sempre foi um conciliador aqui nesta casa então deixar ciente que Vossa Excelência fará falta nesses próximos quatro anos mas com certeza no próximo mandato Vossa Excelência de 24 para 25 Vossa Excelência estará nesta casa aqui nos representando e pode ter certeza que Vossa Excelência fará falta nesses próximos quatro anos aqui deixar aqui a minha gratidão a você e a sua família a qual eu tenho muito respeito e muito carinho por você pelo seu filho pela Bia entendeu então deixar aqui registrado o meu carinho e o meu amor fraterno por você e por sua família meu irmão Deus abençoe sucesso e conte comigo conte com esse soldado aqui tá bom obrigado presidente Deus abençoe pessoal vai falar vereador Rogério Santos sim presidente eu vi Vossa Excelência ligando o microfone aí vamos lá eu acho que é impossível deixar de falar nessa sessão porque aqui está manifesto a humanidade que às vezes no calor de algumas discussões a gente não percebe mas aqui está muito explícito o quanto que essa casa é constituída por seres humanos que tem virtudes e limitações todos nós nessa sessão a gente está nesse final de sessão sobretudo nós estamos aqui contemplando isso que de fato nós não somos nenhum não estamos fora da realidade humana nós somos humanos sofremos choramos e sorrimos como todos os demais e aqui está explícito a humanidade dos vereadores da cidade de Osasco eu quero apenas presidente te cumprimentar aqui na pessoa do professor Mário Luiz Guidi na verdade dos três decanos dessa casa o Jair Assaf o Toniolo que não pode ficar até agora mas eu quero citar aqui o De Paula o vereador De Paula que disse isso aqui é uma faculdade eu cheguei aqui sem sem nenhum conhecimento de política alguns já estavam bastante envolvidos eu não de repente com um grupo de pessoas que decidiu apoiar eu acabei chegando aqui como vereador e eu tive que aprender aprender aqui dentro o que é o que é a política na prática a gente sempre leu estudou eu particularmente gosto muito de ler e estudar o conhecimento teórico é sempre muito bom mas quando chega aqui a gente tem a experiência de lidar na prática o que é a política com pessoas que tem experiência na política que eu estou citando Jair Assato Mário Luiz e o Tony Olo para não citar os demais acho que neles a gente contempla todos que nos ensinam de alguma maneira como que se dá o trato político e embora essa casa agora não vai poder contar com a presença deles mas fica aí o ensinamento do que que é o diálogo do que que é concordar discordar do que que é respeitar as opiniões e eu vou poder continuar porque o povo me deu uma chance de continuar aqui mas eu quero dizer a cada um deles e aos demais que não podem agora dar essa continuidade que eu sou grato pelo tanto que vocês de um modo ou de outro me ensinaram ao longo desses quatro anos e pretendo continuar contribuindo com essa casa defendendo sempre aqueles valores e princípios que não podem ser que nós não podemos abrir mãos os princípios da verdade da justiça da caridade os valores da família defesa da vida e tantas outras coisas que essa casa fez questão ao longo desses anos de de defender ao chegar ao final desse dessa primeira legislatura minha tenho a graça de ir para uma segunda eu quero dar aqui a minha manifestar aqui o meu compromisso de que quero continuar representando esses princípios e valores que os senhores e também a doutora Régia e tantos outros aqui manifestaram durante esse tempo eu agradeço imensamente a cada um de vocês ao presidente Rivamar minha gratidão por me mostrar nesses dois anos aqui o que um presidente precisa fazer que é dialogar que é ouvir não significa necessariamente concordar mas dar a palavra dar a possibilidade como a vereadora Ana Paula tinha dito e que isso possa continuar institucionalizado aqui nesta casa de modo que aqui seja realmente um espaço sempre democrático onde as opiniões as ideias possam ser colocadas e que sobretudo a presidência possa continuar garantindo esse direito de participação a todos os vereadores que representam cada um o seu grupo as suas opiniões as suas ideias que esse direito continue sendo preservado aqui eu termino desejando um feliz ano de 2021 a cada um de vocês pedindo que Deus abençoe ricamente a família de vocês que o ano de 2021 seja certamente muito mais vitorioso do que todas essas lutas que a gente teve que enfrentar esse ano um abraço a todos obrigado vereador Rogério Santos dizer que compartilhar do mandato ao lado de vossa excelência também é um aprendizado vossa excelência tem um jeitinho de vossa excelência quietinho mas quando vossa excelência vem para pedir a parte ou pausar a tribuna vossa excelência dá uma aula também então dizer para vossa excelência que é uma aula em favor da democracia quando vossa excelência vem falar em defesa da família em defesa do interesse da nossa população de Osasco é tão sofrida então deixar aqui registrado a minha gratidão por poder compartilhar esses quatro anos ao lado de vossa excelência e Deus me deu a honra de continuar mais quatro anos então vamos ficar oito anos juntos aqui tentando ajudar a transformar cada dia mais a vida dessa população então quero deixar aqui registrado o meu carinho o meu respeito e o carinho de todos os vereadores e com certeza se tiver a oportunidade de falar em vossa excelência falaria usaria o nome para vossa excelência é a ética que vossa excelência tem ética vossa excelência tem pudor vossa excelência sabe dialogar vossa excelência sabe se posicionar e o parlamento precisa de pessoas como vossa excelência também pode ter certeza que vossa excelência é um grande contribuidor desta casa e para essa cidade muito obrigado por sua amizade vereador Rogério Santos questão de ordem seu presidente questão de ordem nobre vereadora Ana Paula Rossi eu confesso que eu não ia me manifestar eu estou sentindo eu senti isso aí vereadora é mas assim não posso deixar de agradecer a todos os colegas vereadores por esse período que passamos juntos aqui na casa eu quero aqui na pessoa do senhor Jair Assaf prestar uma homenagem a todos que estão deixando o legislativo esse ano vereador Jair que eu conheço desde muitos anos muito novinha que conhece minha família quando eu nem existia e que assim vai fazer muita falta a figura do senhor Jair para mim foi muito importante quando eu fui vereadora no meu primeiro mandato ele nos acolheu com muito carinho como ele sempre fez com todos orientando passando compartilhando do seu conhecimento da sua experiência e é isso né a vida da gente é isso é um eterno aprendizado é uma troca de conhecimento todos temos algo novo a oferecer e algo novo para atender também eu também fui muito grata nesse mandato ter oportunidade de conhecer mais de perto algumas pessoas que eu já admirava e aqui fica o meu respeito e meu carinho pela vereadora Regia eu sou fã da vereadora Regia gosto da postura dela sempre coerente respeitosa e assim e acabou nascendo mesmo uma amizade desse período isso fica para quem está assistindo a sessão que o que tem que prevalecer independente de questões políticas partidárias tem que prevalecer o respeito o respeito é o que tem de mais importante porque os pensamentos são diversos nós podemos ter opiniões diversas mas o respeito ele sempre tem que prevalecer e por isso assim eu fico emocionada de verdade mesmo nessa última sessão desse ano porque estou com expectativa positiva para os vereadores novos que vão entrar isso é muito bom mas assim fico mesmo com o coração apertado de ter que me despedir de alguns colegas que vamos brincar um pouquinho né De Paula a melhor comissão da Câmara de Educação a comissão de Educação aqui né que era composta eu vereador Rogério vereador Mário vereador Tony Olo e vereador De Paula então fica aqui a minha gratidão gente a todos vocês que Deus os abençoe e aqui com certeza presidente né a Câmara está sempre de portas abertas e sempre vai ser muito bom recebê-los aqui na Câmara Deus abençoe a todos obrigado nobre vereadora Ana Paula deixar também aqui a minha palavra de gratidão a todos os funcionários desta casa deixar aqui a minha palavra de gratidão a todos os vereadores que me deram a oportunidade de estar nesse BN aqui como presidente a gente sabe que a gente não atende todas as expectativas você põe estar numa posição que agrada a um desagrada a outro daqui a pouco você agrada quem você desagradou e agrada quem você não agradou e aí você vai tocando e aí é que nem o vereador Rogério falou essa casa é uma casa democrática a qual nós temos que fazer aqui dar oportunidade de todos os vereadores se expressar dar oportunidade de um diálogo como a vereadora Ana Paula teve um posicionamento esse dia que foi recente e logo a gente já reveu e já colocamos mais para frente para a gente estudar o projeto acho que é isso que a gente tem que estar em harmonia a presidência é só um fato de ter alguém que tem que gerenciar mas aqui são todos iguais todos tem a mesma votação independente de você ter mais votos ou menos votos aqui o parlamento quando entra dentro do plenário são todos iguais então deixar aqui a minha palavra de gratidão a todos os funcionários desta casa a todos os vereadores e a todo o povo osasqueiro que nos deu a oportunidade de estar aqui e para representá-los e debatê-los é como eu sempre falo que eu acredito quando ganhei a minha primeira eleição eu vim para cá com a incumbência de ser servidor e estou aqui como servidor para servir a minha cidade quero deixar aqui a minha gratidão ao prefeito Rogério Lins também que sempre respeitovamente respeita o parlamento da cidade ele está no poder executivo mas respeito o legislativo até porque passou por aqui também e sabe como funciona essa casa quero deixar aqui a minha gratidão a todos os vereadores que continuam que vão continuar aqui na Câmara Municipal e os que não vão continuar e com certeza vocês podem não estar aqui no mandato mas podem contribuir muito para a nossa cidade então em nome da vereadora Regia quero deixar aqui o nosso abraço a todas as mulheres em nome do professor Mário Luiz quero deixar aqui do seu Jair do Tony Olo nós fizemos uma homenagem aqui com os decãs desta casa era um pedido todo dia a vereadora Ana Paula me mandava mensagem eu tenho umas 50 mensagens aqui da vereadora Ana Paula falando assim presidente você cuidou da homenagem aos vereadores que era o Mário Luiz com todo o respeito e aí vereadora eu pedi para fazer para todos os vereadores que estão saindo dessa legislatura as três estão aqui e depois nós vamos pedir para entregar para os outros vereadores o vereador Josias também me cobrava para a gente entregar para todos os vereadores que participaram desses quatro anos que trouxeram a parcela de contribuição o crescimento do vereador Daniel foi muito feliz nós pegamos a cidade de um jeito e estamos entregando ela de outro jeito com certeza com a perspectiva das pessoas de melhorar a qualidade de vida das pessoas e é isso que nós estamos aqui e eu queria pedir para o secretário que ele fizesse a leitura vou até mostrar aqui é uma placa com a homenagem que nós fizemos a todos e eu vou pedir para o vereador Ricardo Silva ler essa placa que nós vamos entregar para todos os vereadores Presidente eu quero a leitura então dessa singela homenagem para a Câmara Municipal através da questão de Vossa Excelência e dos demais vereadores homenagem a Câmara Municipal de Osasco agradece o empenho o empenho o empenho o empenho a dedicação o vereador o torne aparecido Tony Olo pelos relevantes serviços prestados à cidade de Osasco sem legislativo não há democracia Vossa Excelência muito contribuiu para o desenvolvimento dessa cidade que assina Presidente Ribamar a Câmara Municipal de Osasco isso aqui é uma homenagem que nós vamos fazer ao Decã e a todos os vereadores que deixaram a sua parcela de contribuição nessa cidade porque com certeza vieram para esta casa exerceram o seu mandato com maestria e deixaram o seu legado aqui de transformar a vida das pessoas esse sempre foi o embate o debate nessa casa muitas das vezes acalorado mas era sempre pensando em trazer e transformar a vida das pessoas através da política então deixar aqui a minha gratidão a todos a todo o povo asasquense a todos os secretários secretariados do prefeito Rogério Lins também e a todos os vereadores fica aqui uma palavra de gratidão a todos vocês muito obrigado Deus abençoe a todos e que 2021 seja um ano de muito progresso de muito avanço na nossa cidade de muito debate nesta casa aqui para transformar a vida das pessoas vereador Cláudio ligou o microfone com certeza vereador vamos lá vereador questão de ordem presidente questão de ordem novo vereador obrigado presidente eu estava ouvindo aí atentamente os nobres companheiros vereadores amigos e eu quero falar aqui parabenizar o senhor o senhor na presidência vem administrando essa essa casa muito bem com muito trabalho muito brilhantismo então desejar os parabéns para você presidente nosso amigo Ribamar obrigado você candidato de novo já vou contar com o voto de vossa excelência o nosso amigo vereador Josias fez a homenagem aí o nosso amigo Jair que eu acredito que emocionou a todos nós emocionou também o senhor que passou ali um tempo junto com ele refletiram bastante e essa essa pandemia essa doença ela veio é trouxe muito muito é como eu posso falar muita tristeza né para todas as famílias e infelizmente perdemos aqui amigos aqui nessa casa outros amigos foram contagiados com essa doença funcionários aqui da casa funcionários da prefeitura que também tivemos perdos lá mas Deus está no controle de tudo e quero dizer aqui também presidente aos amigos que estão nos deixando aqui na Câmara Municipal é o trabalho que tivemos junto todos nós foi um grande aprendizado como o vereador de Paula falou aí o vereador Rogério Silva falou Rogério Santos perdão eu confundo o nome dos dois sempre confundo são grandes amigos é um aprendizado todo dia temos um aprendizado nessa casa e com esses nobres amigos que estão deixando o legislativo com certeza todos nós aprendemos com eles também é um aprendizado é uma troca de é uma troca de aprendizado então desejar aos nossos amigos uma boa sorte pode sempre estar contando com essa casa aqui a Câmara Municipal contando com esses vereadores aqui e os que estão chegando né os novos vereadores que foram eleitos que sejam bem-vindos a essa casa né e que façam um belíssimo trabalho como o senhor disse aí nós somos servidores e essas pessoas que votaram em mim em você presidente todos os outros vereadores estão aguardando isso de todos nós que a gente servimos um bom trabalho presidente que Deus abençoe o senhor vereadores que Deus abençoe a cada um de nós em um feliz ano novo um abraço presidente obrigado nobre vereador Cláudio da locadora um grande amigo também a qual já conhecia há algum tempo e depois ganhei a eleição e tive o prazer de compartilhar do mandato aqui do lado de vossa excelência que está ao lado de vossa excelência também é um aprendizado todos os dias então deixar aqui a minha gratidão e dizer que vossa excelência é um amigo fiel amigo parceiro de todas as horas então deixar aqui a minha gratidão a vossa excelência e quero aprender muito mais nesses próximos anos com vossa excelência Deus abençoe vereador você e sua família muito obrigado por sua amizade e vou ter certeza que essa câmara municipal respeita a vossa excelência os funcionários dessa casa respeitam a vossa excelência e o povo dessa cidade também respeitam a vossa excelência muito obrigado eu vou chamar o senhor Jair está aqui pessoal ele está aqui no plenário eu vou chamar ele aqui juntamente com o vereador Josias para a gente fazer essa homenagem que vossa excelência me permite fazer isso representando a todos os vereadores aqui juntamente com o vereador Josias pode ser aprovado aí o plenário aprova isso não havendo quem queira discutir está aprovado hein pessoal vem aqui senhor Jair vem aqui para ele ver também o senhor Jair não passei no início vai ter que ser bom o senhor Jair Presidente, abaixa a câmera aí pra gente ver. Presidente, não saiu... Está melhorando, está melhorando. É mais minha filha. Eu prato ela como filha, não como secretário. Tendo respeito pela prosperação... Todos os funcionários, a gente não faz nada sozinho. Nós somos bem-vindos. Obrigado, senhor Jair. Obrigado, senhor Jair. Está bem? Aí tem história, hein? Aí tem história. Aí tem história, aí tem. Aí não adianta. Se juntar Mário Luiz, se juntar Tony Olho, se juntar seu Jair, são uns 500 anos de história aí, meu irmão. Aprendemos muito com eles. Verdade. Deixaria de agradecer também a minha equipe. E sempre, como a Rosângela falou, ninguém faz nada sozinho se não tiver uma equipe competente. Se o seu Jair esteve aqui todo esse tempo, porque tinha uma equipe competente do lado dele e deixou a sua parcela de contribuição. Então, deixar aqui em nome de todos os funcionários aqui, nome da Rosângela, cumprimentar todos os funcionários dessa casa que sempre ajudam os vereadores a fazer um bom trabalho. com certeza, usando você. Se o seu Jair falou que tem você como uma filha, porque você sempre esteve ao lado dele, ajudando a construir a história que ele construiu. Então, uma salva de palmas a todos os funcionários. Então, vocês podem receber pelo vereador? O Mário é a... Nelci. 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 um grande amigo falar do Toniolo também não cria dificuldade é um grande amigo o vereador Toniolo foi um grande líder nessa casa a qual tenho respeito de todos os vereadores um grande amigo, um grande parceiro e com certeza ao longo da história do Toniolo desde quando estava na Caemo depois veio para o parlamento trouxe uma parcela de contribuição de história de quem lutou para transformar a vida das pessoas na nossa cidade então fica aqui registrado o meu carinho a minha admiração pelo vereador Toniolo que é uma pessoa de um caráter notório um caráter indiscutível então deixa aqui ao doutor Wagner que leva o nosso palácio a nossa gratidão a palavra que nós temos aqui nesta casa e nesta cidade pelo professor Mário Luiz todos que passaram pela história do Mário Luiz do vereador Mário Luiz pela história do Toniolo a palavra que nós demos a eles é gratidão por tudo que eles a cidade perde com três parlamentares outros parlamentares também mas a cidade perde com a ausência da eles aqui nesta casa então Deus abençoe a todos nosso respeito nosso carinho eu vou chorar então pra mim não chorar eu vou encerrar isso aqui é a palavra que eu tenho a todos os funcionários que estão aqui é de gratidão por tudo que vocês fizeram por nós aqui nesse parlamento pela assessoria que vocês prestam pra nós aqui com a dedicação muitas das vezes abandona a família de vocês pra estar ao nosso lado pra estar ao lado do povo dessa cidade porque essa casa aqui não é outra casa a não ser a casa do povo nós estamos aqui pra representar a nossa população as pessoas legitimaram nós a estarmos aqui pra defender os interesses dela então e vocês fazem parte disso vocês merecem o nosso respeito e o tempo que eu tive aqui o que eu pude fazer pra valorizar o trabalho de vocês eu fiz juntamente com a mesa diretora juntamente com todos os vereadores o gesto que nós fizemos aqui na valorização do trabalho de vocês é pra mostrar pra vocês a importância que vocês têm no parlamento da nossa cidade se vocês trabalharem satisfeitos com certeza vocês vão dar um retorno pra nossa população com satisfatório então o que a gente tem aqui é pra dizer pra vocês muito obrigado a todos os funcionários dessa casa Deus abençoe vocês e um forte abraço declaro encerrada a 23ª sessão extraordinária e que sessão maravilhosa gente muito obrigado Deus abençoe vocês forte abraço feliz ano novo a todos as telespectadoras pessoas que estão nos assistindo na sua casa muito obrigado gente muito obrigado a imprensa da nossa cidade muito obrigado ao povo da nossa cidade muito obrigado a todos Deus abençoe forte abraço obrigado a todos